Oi gente, estou aqui com o Nepezo, edição ilimitada e vamos lá. Está fazendo agora, olha como é gente, e também tem que ter uma água atrás, acho que a gente já sabe o que tem de ver. Vou botar um negócio de água atrás. Acabou. Só esperar... Acabou? Acabou? Acho que é a última volta. Bata ponto. Toma a produção. Pode pegar Pode pegar Pegou Pegou Que delícia Nossa, muito gostoso Nossa O cheirinho é maravilhoso De avelã Muito gostoso O sabor então, nossa Muito bom A caixinha podia ser maior Pouquinho 10 Muito gostoso mesmo Muito gostoso E esse biscoito aí, Olavo? No outro vídeo Vou mostrar a receita desse biscoito aqui Que eu fiz Isso mesmo Tchau